E aí, mais um outro lugar, a gente não consegue. Caríssimo agora, tô procurando um uruguai pra fazer uma foto, até pra gente registrar, fazer um pequeno vídeo. Achei um depois de caminhar aí uns 10 minutos. Olha a proporção aí, o holandês é esmagadora, né? Olha. Aí o óbito, esses africanos querem apertar e sei lá o que faz, que essa coisa é bonzela aí. Pior que eles vêm no ouvido da gente aí com esse negócio. Acho que é lindo, é, né? Pessoas aí de todas as raças, credos, cores, tudo. Branco, pardo, negro, jaconejo, amarelo. Maravilha. 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 Maravilha.